Se eu não sair, não tô devendo todo mundo, não sei mais o que fazer, porque o dinheiro que eu ganho não tá dando nem pra me comer, pagar toda a minha dívida, de forma eu vou comorrer, então não vou pagar ninguém, agora eu só vou pagar quando eu puder, mas aonde eu passo todo mundo, dava mão, eu tinha que ir cobrando para ver se eu tiver algum dinheiro, se eu tiver algum dinheiro, eu dou para evitar confusão, porque cobrador satanás, eu quero dinheiro, você dando não, só do que mesmo, se tiver algo que eu tô devendo para evitar de ser cobrado, onde eu passo sempre escondendo, vivo escabriado, de tanto ser cobrado, Tô pra ficar doido, conta pra todo lado, quando chega o cobrador, eu pulo a janela, já fico temendo, eu vejo aquela da vanela, eu fiz um jeito, pé, e quando ele chega, eu vejo que não é fácil, tô pra ficar louco, tô, tô pra ficar louco, Yo, 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 hip hop reggae, hip hop reggae, MC, vossa família, vale gás, vale gás, vale gás, e se eu não sair, não tô devendo todo mundo, não sei mais o que fazer, porque o dinheiro que eu ganho não tá dando nem pra me comer, pagar toda a minha dívida, de forma eu vou morrer, então eu não vou pagar ninguém, agora eu só vou pagar quando eu puder, mas aonde eu passo todo mundo, dava mão, vivo me cobrando para ver se eu tenho algum tostão, se eu tiver algum dinheiro, eu dou pra evitar confusão, porque cobrado é satanás, se eu quero dinheiro, você não, não, só do que mesmo, de ver aqui o futuro nervoso, pra evitar de ser cobrado, onde eu passo sempre escondendo, vivo escabriado, de tanto ser cobrado, Tô pra ficar de tua conta pra todo lado, quando chega o cobrador, eu pulo a janela, já fico vendendo, vendo aqueles, as panelas, possível, e depois de chegar outro, vendo, vendo que não é fácil, tô pra ficar, vendo que não é fácil, tô pra ficar louco, tô, tô pra ficar louco. Yo, 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 hip hop reggae, hip hop reggae, MC, vossa família, vale gás, vale gás, vale gás, e se eu não sair, não to devendo todo mundo, não sei mais o que fazer, porque o dinheiro que eu ganho não está dando nem para mim comer. E para pagar todas as minhas dívidas de fome eu vou morrer, então eu não vou pagar de ninguém, agora só vou pagar quando eu puder. Mas onde eu passo, todo mundo dava a mão, eles ficam me cobrando para ver se eu tenho algum testão. Se eu tiver algum dinheiro, eu dou para evitar a confusão, porque cobrador é satanás, quer dinheiro, e você não não. Só do que é medo de ver que eu estou acontecendo nervoso para evitar ser cobrado, onde eu passo me escondendo, vivo escabriado de tanto ser cobrado, toca para ficar a tua conta para todo lado. Quando chega o cobrador, eu pulo a janela, já fico temendo de ver aquela das panelas, e o dinheiro chega o outro, virá que não é fácil. Estou para ficar, virá que não é fácil. Estou para ficar louco. Estou. Estou para ficar louco.